Mas de resto, mano, maravilhoso lá, tá ligado? Você não entende nada do que os outros falam, parece minhas músicas. Caralho, você se sentiu no seu Spotify. Em casa. Você entendeu ou não entendeu, velho? Ele é muito bom, mano. Você deveria fazer stand-up, mano. Ah, não. Sei lá. As pessoas já riem demais da minha cara já, velho. Ô, será que os caras que escutam suas músicas acham que você é tão palhaço assim, mano? Ô, mano, ó. Eu não sei, mano. Você é muito engraçado. Você sabe que você é, né? Não, muito obrigado. Você tá ligado. Mas você também, né? Você também, né? Você não é sério, não. Você é engraçado. Sério eu não sou. Não sou. É, você é ligado. Vocês dois também não dá, não. Nós racha o bico, você tá ligado. E por que você demorou tanto pra vir o palhaço? Ah, mano. Tava fazendo gracinha. Tava de gracinha. Tava fazendo gracinha. Não, ele pra responder é um... É, nossa. De mês em mês. Todo mundo se toca. Me perdoa, não. Na moral, eu queria ter vindo antes. Não. Juro por Deus. Mas, mano, eu acho que tudo tem que rolar no momento que tem que ser, mano. É, eu também acredito muito nessas paradas. Tanto quanto feat, projeto, passas, paradas. Eu nunca gosto de marcar as paradas. Eu gosto que quando vem naturalmente, que eu acho que é o certo, tá ligado? Mano, feat com você, eu imagino que você deve receber muito convite. Mas eu sou muito chato, mano. Chato como? Tipo assim, não chato, tipo assim, de... Ah, eu não quero, eu não quero, mano. É porque eu... Primeiro que eu gosto de conhecer a pessoa, mano. Tá ligado? Eu não vou fazer feat com a pessoa só porque ela é boa. No que ela faz. Ela tá no hype. E... Tá ligado? Eu gosto de conhecer a pessoa, mano. Trocar uma ideia com ela, mano. Saber da vida dela, mano. O que ela passou, tá ligado, mano? Ver se encaixa na minha vivência, tá ligado? E todas as pessoas que eu fiz feat até hoje foram pessoas que eu vi que encaixam na minha vivência. Que eu troquei ideia. Que eu tô ligado quem que é, entre aspas. Tipo assim, pouca conversa, mas já até sei quem que é já, tá ligado? Já bateu uma sintonia. Já bateu a sintonia, entendeu? E tipo... Realmente eu recebo convite pra feat pra caralho, tá ligado? Só que eu analiso muito, mano. Essas paradas. Porque eu prefiro... É o que eu falei com vocês. Eu gosto do treino natural, mano. Tá ligado? Não é um cara que vai chegar em mim e falar assim Ah, mano. Vamos fazer um feat. Mas sim um cara que eu vou trombar no estúdio. E aí a sintonia vai pegar. E aí a gente vai fazer uma música ali. E aí isso vai acontecer, tá ligado? Tanto é que eu faço muita música com meus manos direto, mano. Tá ligado? E muito pessoal da cena aí que eu, tá ligado? Admiro pra caralho. Eu passei a conhecer mais, tá ligado? E vi que bateu a sintonia mesmo. Eu fiz, tá ligado? Só que eu não sou um cara que eu vou aceitar um feat de primeira. Tá ligado? Você já chegou a vender feat? Não. Eu não vendo feat. Nem se eu te pagasse 100 mil reais. Ah, ainda é bom negociar ali depois. Acho que também, né, gente? Ah, pelo amor de Deus. Um featzinho aí, 100 mil só pra... Ah, só pra... Só falar um zum, zum. E tá entregue. Já era. Eu por uma traquina estou fazendo feat. Você não. Mas tô brincando mesmo assim. Eu gosto de traquina de gemelo. Não, não, mas é da hora, só me zoa.